E aí moçada, tô fazendo esse vídeo pra desejar um Feliz Natal aí em cima da hora, nos 45 segundos do tempo Mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo desejando Feliz Natal pra todos vocês que me acompanham aqui nas redes sociais, no YouTube Que gostam do meu trabalho, quero dizer que eu sou muito grato de ter você aqui acompanhando, humilde trabalho aí Mas que vem ajudando bastante pessoas, né? Quero desejar também um Feliz Ano Novo pra cada um dos meus inscritos aqui no YouTube, principalmente Estamos chegando aí a quase 90 mil inscritos, eu nunca imaginei uma coisa dessas assim E esse vídeo é só uma brincadeirinha mesmo, todo mundo sabe que eu gosto de tocar um monte de coisa diferente, um monte de estilo E eu fiz meio em cima da hora aqui então, só pra não passar em branco e espero que vocês gostem Muita saúde, paz, muita dedicação, muitos estudos pra esse ano que entra agora E que você que é inscrito aqui, que acompanha o meu trabalho, possa realizar todos os seus sonhos E principalmente tocar tudo o que você quiser e puder e imaginar Deus abençoe vocês, tamo junto galera, valeu mesmo, de verdade Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto